E esse Tony, esse x-ray Tony B, ele fez um trabalho muito bom no que diz respeito à análise de potência, mas ele foi até, ele catou até aparelhos antigos da Hit Kit, era um kit que era vendido nos Estados Unidos até os anos 70, me parece, mal chegou aos anos 80. Kit para você montar em casa e ele fez a análise da potência especificada, mostrando as manobras todas, eu acho que eu já fiz alguns vídeos falando assim por cima do assunto, mas ele fez um trabalho aqui bem mais detalhado e o que eu achei interessante para mostrar para vocês é a diferença em decibel, decibel é uma é uma unidade que mede volume, intensidade sonora é um décimo do bel, por isso que o nome é decibel, um bel é um som muito forte, está me entendendo? Então você repara as diferenças de som em decibéis, veja bem, decibel é você, 3 decibéis, eu acho que você dobra a impressão, 3 ou 6 decibéis você dobra a impressão auditiva, uma coisa assim, o som que você percebe. Então você repara que um amplificador de 10 watts, para um de 50 você nota, consegue notar a diferença já, mas de um de 50 para um 100 a diferença são 4 decibéis, isso não é muito perceptível, de 100 para 200 é 3 decibéis só, você aumenta o amplificador de potência de 200 para 300 é só 4 decibéis, chega de 400 para 500 a diferença é praticamente nenhuma, 600 quase nada, as diferenças vão se encolhendo, ou seja, um amplificador de 100 e um amplificador de 600 ou de 500, não tem assim uma diferença muito grande no termo de volume escutado, por isso que a potência mais sábia para desfazer amplificadores é aqui, 50 watts em 8 ohms e 100 watts, que dá 100 watts em 4 ohms, é onde você tem uma quantidade de decibéis de volume bastante semelhante aos amplificadores bem poçantes, aqui 200 watts, está vendo? as diferenças são pequenas de volume, então você pega o amplificador de 100, aumenta ele para 150, grandes coisas, quer dizer, o DXS para o DX Classic, grandes coisas, que ele dá 150, grandes coisas, você não vai notar nada, o que eu fiz foi melhorar a qualidade sonora e colocar transistores para ele poder, o DXS, dar 100 watts continuamente sem você ficar preocupado dele queimar, esse é o mérito dele, agora potência, ele pode chegar a 500, 400, grandes diferenças de 100 watts, que é 20 decibéis, para 400, que é 26, 6 decibéis, pega aí você que tem amplificador, que tem controle de tonalidade, pega o agudo e aumenta, aumenta, está no meio dia o botãozinho, aumenta, pode aumentar tudo, aumenta tudo para a direita, você viu a diferença de volume, é tão significativa assim, pega o de grave, vai lá e aumenta também, você tem um aumento de volume, mas é um negócio assim tão violento assim, que justifique o custo de muito mais caro, de um amplificador muito mais caro, transformador muito mais caro, então você entende, você chegar a 500, 600, 1000 watts, começa a ser estúpido, e mais estúpido ainda hoje em dia, porque para amplificadores de 1000 watts, você bota um amplificador de 1000 watts, que eu disse que vergonha, é tão duro, que ele produziria praticamente a mesma potência que um amplificador de 10 watts, sendo empurrado por amplificador de 10 watts, desde que seja um amplificador do mesmo tamanho, com o mesmo deslocamento de ar, ou seja, a mesma compreensão, o mesmo movimento do cone, então as coisas começam a ficar estúpidas, quando você aumenta a potência, e por isso, você me vê, de uma forma bastante antagônica, isso é, sempre falando ao contrário, potência não tem esse significado todo, as pessoas não devem se preocupar com potência, devem se preocupar com eficiência, tentar procurar alto-falantes mais eficientes, mais eficazes, ao invés de ficar aumentando a potência de alto-falantes, é melhor você ter um monte de alto-falantes de 10 watts, do que ter apenas um de 500, ou de 1000, esse monte de alto-falantes de 10 watts, eles vão ter um monte de diafragma, de papelão se movendo, pressionando moléculas do ar, o conjunto desses alto-falantes vai dar um volume muito mais alto, do que um único alto-falante, grande e pesado, e que precisa receber 1000 watts, compreende-se? Som é pressão do ar, quanto mais bomba pressiona o ar, quer dizer, quanto mais alto-falantes pressionando o ar, melhor, isso está dito em vários vídeos meus, é que as pessoas não, são tantos vídeos que as pessoas ficam sem jeito, intimidadas de assistir, vocês deviam assistir, porque são cursos de eletrônica, prática, de áudio, importantíssimo para vocês, que vocês não encontram em lugar nenhum, deviam assistir sim, que eu falo lá, uma ou outra besteira, eu falo, eu não sou perfeito, mas a maior parte das informações são quentíssimas, existiam várias formas de especificar, IHF, RMS, instituto, olha, EIA, e olha, instituto de alta fidelidade, vários tipos de, em anos diferentes, com normas, novas de 1966, norma nova de 70, 1970, eles vão mudando as normas, e as formas de medir, mediram as mais lucras possíveis, que davam os valores mais irreais, por exemplo, houve uma época aqui no Brasil, que a gente usava o PMPO, Peak Music Power Output, isso é uma sacanagem, que os meus amplificadores, os DXS, por exemplo, que chegam a dar uns 500 watts distorcendo, dois canais daria mil, distorcendo, 500 mais 500, mil, aí você, parece que multiplica por 30, 30 mil, então, eu diria que um Stead, o DXS, dá 30 mil watts, imagina, para dar 30 mil watts, teria que tirar 60 mil watts da rede, ou 45 mil watts da rede, como é que pode, isso é impossível, você não tira 45 mil watts da rede, a viação explode, o gerador da cidade, o transformador da rua, história, isso não existe, cara, você precisaria de um gerador, então, são coisas irreais, são manipulações, são jogos de números, assim como eu posso dizer que eu tenho 1,80, ou 180 centímetros, e posso dizer que eu tenho 1.800 milímetros, posso dizer que eu tenho 1.000 não sei quanto, de Migron, Hangstown, muito mais, quer dizer, são números manipulados, entendeu, que nem sempre corresponde à realidade, eu posso medir a minha altura usando uma bota com um salto de 10 centímetros, aquela bota de faroeste, bota de cowboy, e medir eu com chapéu, tenho que fazer a medição acima do meu chapéu, entendeu, é isso aí, esse negócio aí do Tony, muito interessante esse vídeo aí, vocês deviam escrever no canal dele, para vocês se divertirem, agora, precisa de um bom inglês, esse sem vergonha, ele fala rápido, tem uma pronúncia, que não é das mais claras, e um timbre de voz, que não é das mais interessantes para estrangeiro ouvir não, um abraço.